O test drive desta semana é pra você, que é urbano, mas que quer um carro diferente, uma altura de solo legal, um visual diferenciado também, mas sem abrir mão também do desempenho. Você vai gostar de conhecer, ó, esse cara, Fiat Argo Trek em 2021. Todos os detalhes pra você, a partir de agora. A versão aventureira do Argo chegou no ano passado e já tem novidades pra linha 2021, como a nova assinatura visual da Fiat, que estreou na estrada. No Argo Trek em 2021, a logo script é escurecida e a flag nas cores da bandeira da Itália também já estão presentes nessa nova assinatura visual da marca. O Argo Trek em conta com detalhes como teto em preto brilhante de série, faróis equipados com luzes de lunas em LED, grade preta, para-choque com acabamento preto nas molduras e grade, assim como faróis de neblina. A altura do solo é outro ponto importante. O modelo tem 185 milímetros, o que garante uma posição de dirigir mais elevada também. As rodas são de liga leve de 15 polegadas. O Argo Trek não tem só um visual diferenciado, ele tem potência, porque aqui embaixo do capô, o motor é torque 1.8 da FCA, com até 139 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 135 com gasolina, e esse motor do Argo Trek é o mesmo motor que equipa a versão flex da Fiat Toro, ou seja, potência, desempenho, ele tem. Bom, agora estou dirigindo aqui no Argo Trek para sentir exatamente esse motor 1.8 de até 139 cavalos quando abastecido com etanol. Esse motor da FCA é muito bem ajustado em todos os modelos que ele é oferecido, realmente é um motor muito bom e com câmbio automático de 6 velocidades, então, isso fica ainda mais interessante. Estou sozinho no carro, como sempre, posso tirar um pouquinho a máscara, exatamente a gente respeitando as orientações, o uso de máscara em público, mas agora estou sozinho aqui no carro para falar um pouquinho mais do desempenho. Ó, vou acelerar um pouquinho agora, hein, o Argo Trek em 1.8, repito, esse é o mesmo motor presente na Toro Flex 1.8, que tem, né, lógico, um tamanho maior e que corresponde bem, mas nesse carro aqui, né, com uma relação peso-potência ainda melhor, ele tem um desempenho espetacular, muito bom. Além dessa versão mais completa, com motor 1.8, o Argo Trek também tem uma versão com motor 1.3 Firefly de 109 cavalos e câmbio manual. Agora, falando de acabamento interno, você está vendo aí imagens do interior do modelo. Nessa versão aqui, que é a versão topo de linha dessa série Trek, né, são duas versões disponíveis com o acabamento Trek, e nessa versão aqui, a Trek 1.8 com câmbio automático de 6 velocidades, você tem um interior aqui bem tecnológico. Central multimídia e o Connect de 7 polegadas, ela, você pode exatamente conectar o seu smartphone, seu Android Auto, Apple CarPlay, exatamente tem uma rapidez, né, na conexão Bluetooth também, então você vai ter muita tecnologia ao alcance da sua mão. Além disso, nessa versão que a gente está testando aqui, o ar-condicionado é digital, você vai consultar exatamente informações sobre como você pode ter uma versão com esse ar-condicionado, que é muito ajustado, né, já está presente, por exemplo, em outros modelos da Fiat. Além disso, o Argo Trek não deixa de oferecer segurança, tem muita segurança, e vai além do airbag, olha só. A versão aventureira conta de série com direção elétrica, ar-condicionado, chave tipo canivete, espelhos, vidros e travas elétricas, dentre outros itens. Existem ainda kits disponíveis para deixar o Argo Trek ainda mais completo. O kit Plus passa a adicionar câmera de ré, ar-condicionado digital automático e chave presencial. Enquanto o Full é composto por computador de bordo com tela TFT de 7 polegadas, bancos em couro, apoio de braço central, sensores de chuva e crepuscular, retrovisor eletrocrômico e rebatimento elétrico para os espelhos laterais. Um aventureiro disposto, confortável e conectado. O Fiat Argo Trek em 2021 é uma boa pedida para quem não abre mão de tudo isso também na cidade. E aí, gostou do Fiat Argo Trek? Olha, eu estou agora na Fiat Mavel, vim saber mais informações, porque a família Argo é muito grande e tem muitas opções, né? Uma delas, com certeza, vai caber na sua garagem e você vai fechar negócio aqui na Fiat Mavel. Vou começar com o Euler Maia, ele é nosso gerente aqui. Euler, essa versão que eu testei é o Trek 1.8, mas tem outra versão do Trek também, né? Isso, temos a versão do Argo Trek 1.3, mecânico, agora com item de série, sensor de estacionamento, com roda de liga leve, câmera de ré, central multimídia, com espelhamento do seu smartphone. Legal, e o detalhe, na linha Trek, nessa assinatura do Trek, você tem essa altura do solo maior. Agora, você também tem condições especiais, esse mês, inclusive, você pode vir aqui na Fiat Mavel, a partir de quanto você tem versões do Argo? A gente vai, inclusive, mostrar o Argo Drive, que é 1.0, né? Isso mesmo, 1.0 com central multimídia. Esse mês, a gente está com uma grande promoção para ele. Ele está saindo por R$ 54,990, já com emplacamento incluso. E temos a versão inicial, que é o Argo 1.0, que ele também sai com R$ 49,990. Quer dizer, você tem versões da família Argo, pode chegar até essas mais completas, como, por exemplo, a Trek, que é espetacular, mas desde a versão de entrada, né? O Argo já traz muita tecnologia, então é importante conhecer tanto esse 1.0 como 1.3 com central multimídia, né? Isso aí. Na versão 1.0, Edson, ele sai com um motor 1.0, 3 cilindros, direção elétrica, não hidráulica, certo? No 1.3, ele tem 109 cavalos de força, com central multimídia e a direção elétrica. Já é um carro totalmente completo, com ar, direção, vidro, trava. O maior porta-mala da categoria, é bom lembrar que muita gente acha... Muito legal. Então, para conhecer mais detalhes dessa família, que é bem extensa, bem equipada também, você vem até a Fiat Mavell, que fica aqui na Fernandes Lima, fácil localização. Em Maceio, você pode ter todas essas informações também, teste drive, atendimento pelo telefone, todo mundo aqui pronto para fechar negócio, né? Temos aqui, qualquer coisa, você vem aqui na Fiat Mavell, aqui na Avenida Fernandes Lima, próximo ao quartel do Exército, me procura e vamos sair de carro zero. Show de bola! Mais imagens do Argo Trekking, mas olha, um convite para você conhecer os outros modelos, as outras versões também do Argo, aqui na Fiat Mavell.